Com inegáveis provas capazes de legitimar a eficiência estridentemente superior às ações do governo em diversas frentes, a FJU é reconhecida pelo desempenho e reinserção de jovens em todo o Brasil através do Dia Nacional da Força Jovem Universal. Um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e que recebeu sinal verde da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que deve ir em plenário do Senado e seguir para a sanção da presidência. No desafioso tabuleiro da política nacional, reconhecendo a importância da FJU em sua incansável missão de alcançar milhões de jovens no Brasil e noutros mais de 100 países, com resultados visíveis da transformação ocorrida por atitudes inteligentes. O juridiquês de tudo isso você vê aqui no Media News. Porque ontem teve estreia e hoje, Remanescentes, o lançamento do Univer, está disponível. Um filmaço que ultrapassou as barreiras da diversão. E atenção, mídias de São Paulo. O Media Challenge está chegando e os detalhes dessa competição é domingo, duas da tarde. E hoje a gente fala da FJU ao mundo afora. É exclusivo porque teve encontro Your Help no Panamá, onde mais de mil jovens estiveram com os coordenadores Bispo Celso e Nanda Bezerra, que vocês já veem chegando e sendo recepcionados pelo time de lá, para em minutos levar a superação aos jovens da capital e interior do Panamá. Foi uma noite inédita e teve muitas apresentações temáticas. Veja aí os dançarinos todos na estica, um cartão postal do país, além de muita arte marcial. Imagina, gente, como a multidão FJU ficou em recebê-los em um momento histórico para muitos deles. E tudo foi potencializado pelo que transformou vidas. A humildade de reconhecer, de falar, meu Deus, eu necessito de ajuda. Eu pratico o cutting, eu tenho uma depressão, eu não sei o que fazer mais para sacar este vazio do meu coração. Vício dela pela pornografia e dizer para Deus o quê? Me ajuda, porque eu necessito de ajuda. E vamos seguir o voo para mais um país da América desembarcando e fazendo história no México. A Mega Knight, um combo de FJU Knight com Mega Dance, bombou. Foi a primeira vez que os coordenadores estiveram por lá, inclusive tem bastidor. Auditórios tiveram que ser preparados para que todos fossem recepcionados. E o que você vê contrasta com essa noite de uma experiência única e transformadora de muita arte mexicana. Bora ou vou? Boa noite, México! Que lindo! Me encantaram muito os mariachis. E é por isso que eu falo. Esta pode ser sua virilha, não depende de Deus, não depende de nós. Sua transformação, seu encontro com Deus depende somente de você. E aí, gostaram? E partiu para o assunto principal de hoje, o dia nacional da FJU. PL estacionada desde 2021, que recebeu sinal verde, está aprovado na Câmara, passou por comissão e foi dito pela senadora Damaris Alves. Agora será a lei. Francesca Vieira, é inegável o apoio social da FJU? O mais recente foi depois do caos provocado no Rio Grande do Sul pelo tornado extra-tropical. Essas imagens são da tragédia sexta-feira. Em poucas horas, o nosso time chegou para ajudar essas pessoas. E o que você nos traz do Distrito Federal? Esse sonho está mais perto de se tornar realidade, Tati. Um dia reservado no calendário para a FJU. O segundo sábado de janeiro, dedicado aos apoios incontestáveis. A senadora chegou a destacar que a FJU foi a primeira a chegar na destruição da barragem de Brumadinho, em Minas. Mostrando e provando existir outra realidade aos usuários de drogas, quem está em atividades criminosas, promovendo a vida e oferecendo o que o poder público muitas vezes não consegue. Agora está com o Senado e o checkmate da Presidência da República. É com você, Tati. Arrasou, valeu. Esse prédio atrás da Francisca é o Supremo Tribunal Federal, gente. Já vai começar o jejum de Daniel. Prepare-se. E obrigada, você sempre tem tempo para se informar. Tchau.